Fala pessoal, André aqui, beleza? E hoje as notícias do dia que foram indicadas lá no nosso Discord pelo Unlikemex, o Ghostpunk e o Marlon, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui que tem notícias realmente muito boas, tá? A primeira notícia de hoje é... Olha que interessante, ó. Presidente Lula acaba de assinar a medida provisória que vai reduzir a conta de luz em 4% em todo o Brasil! Chupa essa, Bolsonaro! Chupa essa, Bolsominion! Chupa essa, conservadores! Lula acabou de assinar um papel que vai reduzir a conta de energia em 4%! E agora? E agora? Falaram que o Lula não fez nada de bom pro Brasil? Falaram que o Lula não fez nada de bom pro Brasil? E os 4% de redução de energia? Ah, mas tem uma pegadinha, tem uma pegadinha! A tarifa de energia residencial acumulou um aumento de 9,52 em 2023! Então dizem, ó... Ela subiu 9,52, mas o Lula passou uma canetada que vai reduzir 4% ela! Eu vi em alguns lugares que é 4% ou 5%, mas tudo bem, não importa! Mas você tá entendendo que, tipo assim, o Lula está... a grande mídia, o pessoal que tá no bolso do PT, que tá no bolso do Lula, tá falando, ó... Lula, baixa energia elétrica! Agora vai dar pra comer energia elétrica! Agora a indústria do Brasil vai começar a se desenvolver! Ele diminuiu 4%, mas subiu 9,5 a energia! Então o que acontece? E aí? Des-subiu? Des-subiu? A energia está des-subindo no Brasil, galera! Então falando em aumento de preços, nós temos aqui um post dizendo qual que foi os aumentos médios aí, qual que foi o aumento das coisas que subiram no Brasil! O arroz subiu 25%, o feijão subiu 18%, a batata subiu 25%, o azeite subiu 80%, a cenoura subiu 96%, o cacau subiu 150%, mas a inflação é de 3,93! Ó, que querido! Que lindo! E é isso que eu falo pra vocês! É isso que eu falo pra vocês! Subiu tudo... cara, aqui em casa, tudo subiu mais de 10%! A coisa que menos subiu aqui nas contas que eu pago foi a escola das minhas filhas, que subiu acho que 14%, tá? A escola foi 14%, o plano de saúde foi 18%, tudo subiu, até o meu carro! O meu carro desvalorizou do ano passado pra isso, mas o seguro está mais caro! O meu carro vale menos hoje e o IPVA está mais caro também, né? Mas o governo falou que está tudo bem! E aí eles colocaram aqui, ó, alguém acredita que a inflação é 3,93? Quem acredita pode continuar comprando tesouro IPCA mais 6%? Eu vou ser bem franco pra vocês! Todo mundo que recomendou a compra de IPCA mais 6% é estelionatário! Simples! Porque eles estão fazendo, eles estão estimulando vocês a colocarem dinheiro na economia e depois tirar menos! Você vai colocar, ah, mas é IPCA mais 6%? Mas vai ser, vai ser menos! Vai, vai, você vai perder dinheiro! Você vai perder dinheiro seguindo as dicas desses estelionatários que vendem sonho pra vocês aí, tá? E aí o pessoal botou aqui, ó, divirta-se permanecendo pobre em real, né? E aqui o pessoal está falando aqui do nível do IPCA, tá? Então nós temos aqui algo muito interessante também, cara, a melhor coisa que eu fiz foi criar a conta no Twitter e seguir o Joaquim Teixeira! Se eu tivesse que seguir uma única pessoa no Twitter, seria o Joaquim Teixeira, cara! A pessoa que é por trás desse perfil, essa pessoa não presta, tá ligado? É uma pessoa, é uma pessoa que não presta, esse velho não presta! Então nós temos aqui, Lula, Lula autoriza, acho que vai cortar, né? Vou deixar assim, acho que vai dar pra ler, ó! Lula autoriza 16,5 bilhões, maior valor da Lei Rouanet em 21 anos, galera! Governo Lula anuncia corte de 4 bilhões na saúde, bolsas de estudo e programas sociais. Tu lembra quando o Bolsonaro fazia retenções? Bolsonaro retia o valor por um tempo nas bolsas ou nas faculdades? Bolsonaro vai acabar com a educação, Bolsonaro quer o filho do pobre, do preto, do não sei o que lá, passando fome, não quer que eles façam a faculdade. Só que ele retia o valor, depois liberava o valor, ia lá o valor, tudo certo, até porque tem ali valores que não tem como tu tirar. Agora Lula cortou, cortou, ele não reteve o dinheiro e depois vai liberar, ele cortou, tirou, diminuiu, reduziu, subtraiu, entendeu? Mas aí é doido, isso aí tá tudo certinho, papai, aí tá tudo certinho, papazinho, aí tá tudo certinho. E daí eles tiram do probre, do probe, do probe e botam aonde? No cu de artista. E aí os artistas tão lá com a foto, aí os artistas vão lá com a camiseta aqui, ó, isso, faz o ele, faz o ele. Sabe? Fricciona tanto o mamilo, cara, que chega a levantar fumaça, tá ligado? Os artistas tão lá, não, tá tudo certo, galera, tá tudo bem, você tá desempregado, a batata aumentou 60%, foda-se, não, tá ligado? Então lá, hoje é um novo dia, de um novo tempo, que começa tudo, de branco, de branco, ninguém solta a mão de ninguém cantando musiquinha na Rede Globo, é isso aí, cara, ó. Hum, delícia total, delícia total. E falando em contador, você estava falando em contador antes? Contador do filho de Lula, que ganhou 640 vezes na loteria, é alvo de operação por suposta participação em esquema de lavagem de dinheiro do PCC. Hum, essa notícia já tem um certo tempo, né, caiu na net ali, que era uma maneira de tu lavar dinheiro, né. Tu pega um dinheiro sujo, tu pega um dinheiro do tráfico de drogas, ou um dinheiro de... um dinheiro sujo, de alguma forma, e tu joga esse dinheiro, tu fica jogando todo o dinheiro, milhões, dezenas de milhões de reais, tu fica jogando na loteria federal. Porque quando tu ganha o prêmio, tu ganha um prêmio com dinheirinho quentinho, entendeu? Então, jogar um milhão na loteria para ganhar um milhão de volta, é lucro. Ou mesmo jogar um milhão para ganhar 700 mil, é lucro também. Porque evita todo o trabalho de ter que abrir uma empresa, esquentar dinheiro, emitir nota fria, fazer um... ah, não. Muito mais fácil você esquentar dinheiro ali. Daqui a pouco vai saber, vai saber os possíveis, né, os possíveis, né, alterações que tem ali, né, cara. Porque, né, tem vários senadores aí, tem vários políticos que já ganharam várias vezes aí na mega cena, tá legal? E você é o idiota, né? E você é o idiota que tá lá apostando. Ongs querem... cara, isso aqui eu não entendi, tá? Isso aqui eu não entendi. Ongs querem indenização de um bilhão de reais do X, né, do Twitter, depois de falas de Elon Musk sobre morais. O que que isso tem a ver? Nada, mas ok, as Ongs estão pedindo. Eu gostaria de pedir um pau de 30 centímetros. É um gênio da lâmpada, né? Lula vai inaugurar exportação de carne na planta da JBS para a China. Vou colocar meu nome na picanha. Ó, presidente estará em Campo Grande nessa sexta-feira, dia 12, visitará a unidade da JBS e grupo JEF, né? Isso aqui, cara, vocês já sabem como que funciona, né? Vocês já sabem como que funciona dentro do Brasil. Se vocês olharam o episódio da JBS lá no seriado chamado Rotten, né, na Rota do Dinheiro Sujo, você sabe como que funciona certas coisas, né? Hoje, dentro do Brasil, pouquíssimas empresas têm o direito de poder exportar carne, né? Por exemplo, estava conversando ontem com um criador que cuida de dezenas de milhares de cabeças de gado, que é membro aqui do canal, e ele falou que a rouba caiu de 310 reais para 200 pila. Mas isso não chegou no bolso das pessoas, né? Só que isso está fazendo, né, isso está fazendo com que os criadores parem de criar gado. Eu falei para vocês, eu contei uma história da crise da carne do gado, tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, onde um parente meu juntou dinheiro a vida inteira, né, começou a criar gado no governo Bolsonaro, começou a criar gado no governo Bolsonaro, e agora estava com 200 cabeças de gado e teve que vender as cabeças de gado e perder dinheiro, tá? Perdeu praticamente 50% do dinheiro, então 200 cabeças de gado, tu perdeu ali praticamente todo o dinheiro que essa pessoa juntou praticamente a vida toda, tá ligado? É um bagulho um tanto quanto triste, tá ligado? Mas vamos lá, vamos ver uma coisa um pouco mais triste ainda, que é o quê? Câmara foi mais implacável com o Daniel Silveira do que com o Chiquinho Brasão. Então só para vocês entenderem o que é, quem são essas duas pessoas, caso você não saiba, tá? O Daniel Silveira é esse cara aqui da direita, e ele fez um vídeo tecendo críticas duríssimas contra o STF, falando bastante palavrão, falando bastante coisa contra os ministros, e ele foi preso. Apesar de que ele é um deputado, ele teria teoricamente imunidade parlamentar, teoricamente as palavras dele não deveriam de ter nenhum tipo de impacto na vida dele, tá ligado? Ele poderia chegar lá e fazer um sig-raio lá na câmara, que não teria impacto, teoricamente. Mas, prenderam o cara, ele já tá preso, faz o quê? Dois anos? Eu não lembro agora. Acho que quase dois anos que ele tá preso já, por crime de opinião, tá? Uma pessoa que tem imunidade parlamentar, uma pessoa que teria imunidade sobre a fala, tá ligado? Agora, se eles prenderam um cara por um crime que não existe, por, sei lá, fake news, não sei, né? Por um crime que... Se eles prenderam um cara que teria imunidade por um crime que não existe, você acha que você está imune? E agora, temos o Chiquinho Brasão, que é esse cara da esquerda aqui, mandou matar! Mandou matar uma pessoa, tá ligado? Mandou matar... Como é o nome dela mesmo? A Marielle? É isso? Mandou matar uma pessoa. E esse cara que mandou matar uma pessoa... Calma, veja bem! Pera aí! Calma! Pera, não, vamos ver... Não, pera aí, né? Um cara criticou, ó... Esse cara da direita, ele falou palavras, ele falou palavras. 17 anos de cadena, filho da puta. Esse outro da esquerda, mandou matar uma pessoa. Mandou fuzilar uma pessoa com tiros de fuzil, tá ligado? Mandou matar... Ah, mas veja bem, entenda. É tipo aquele cara que chega em casa e bate na mulher. Aí ele chega na delegacia e fala assim, cheguei em casa e tinha sopa de almoço. Ah, não, então... Calma lá! Ah, se bem que bater na mulher aí, se tu for filho, dependendo de quem tu for filho, dependendo da tua filiação aí, eu não sei não, cara. Eu já tenho uma... Vocês já compraram o kit de vocês? Eu tenho um boné de MST e uma camiseta do Lula. A hora que bater é federal aqui em casa, irmão. Camiseta do Lula, boné de MST e vou sair gritando, Lula, Lula lá, rouba uma estrela. Eu não sei vocês, eu tenho a minha cartada, o empresário bolsonarista sendo preso, levado pela federal. Aqui, ó, algemadinho pra trás, aqui, ó, algemadinho pra trás com a camiseta do Lula e boné de MST, irmão. Vocês eu não sei. Vocês eu não sei. Eu sei que eu tenho imunidade diplomática agora, sabe? Qual que era? Querem comprar a imunidade diplomática? É só comprar a camiseta do Lula e o boné de MST, cara. Pode bater na mulher, pode fazer um monte de coisa dentro do Brasil, cara. E posta um monte de foto nas redes sociais, né? Posta um monte de foto nas redes sociais, a camiseta do Lula, né? O papezinho Lula. Irmão, quando você for preso, irmão, capaz de você entrar por uma porta e sair pela outra, já automaticamente. Grande abraço, espero que tenham gostado desse vídeo. Valeu e tchau, tchau.